Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui no canal de Roblox É, não um canal de Roblox, mas sim um vídeo de Roblox Então, bem, estamos aqui com um mapa diferente Que é o mapa do elevador, e o nome desse mapa é Insane Elevator E dá pra ver que tem um passo aqui, ó, o passo do ruim, ó, o trick, ó, o trick de clown Olha o The Killer aqui, ó E bem, pra quem não sabe, esse mapa é um mapa de elevador E eu já joguei bastante aqui, mas eu quis trazer pra vocês, né Olha, tem um parquinho aqui, o WTF Meu Deus do céu, tem um par... Será que dá pra escorregar aqui? É, meu boneco ficou apurgado Então, já vai deixar os likes, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos Então, bora lá Mingula, panhaço Antes, antes, deixa eu comprar um item Deixa eu comprar um item Quero comprar um item que me deixe rápido Por exemplo Comprei esse aqui, ó Eita Eu tô clicando, aí Foi Consegui Eu vou muito mais rápido desse jeito e... Vamos esperar Tá rolando mó música, hein Olha quanta gente, mano E pra quem quiser, o meu nome no Roblox vai estar aí na descrição Pra quem quiser virar meu amigo Meu Deus, o que que é dessa vez, cara? Quem que é? Eu já me deparei com o Cartoon Cat, com o Link do Zelda lá O Sonic X E o Slender, se não me engano E o T-Rex, tem um T-Rex Tem um T-Rex nesse jogo É o Slender Só falar de Slender, olha aqui É o Slender Sai, sai Eu joguei seu mod no Friday Night Sai Matou, capeta Bichinho me matou Tá matando todo mundo Agora eu vou Tem que voltar aqui E comprar as coisas de novo Comprar aqui Eu quero ficar um pouco mais rápido Por isso Vai Ai Comprei Meu Deus, comprei coisa aqui que não era pra comprar, não Meu Deus Eu comprei até uma tocha, não é? Ai Tem um outro Outro mapa Não é outro mapa, mas sim outro 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 nível de avançador Vamos ver Ai, lá vai Meu Deus, tem um cara com essa camisa que não vou Ah Eu sei qual é É um sorriso É um bicho com um sorriso muito feio, muito macabro Vocês vão ver Meu Deus Olha o sorriso aí Olha o capeta E do nada, se eu não me engano O lugar inteiro fica vermelho Capeta Não falei? Olha aí Meu Deus Corre 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 Pula Pula Meu Deus do céu Capeta O capiroto Olha Sai 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 Me matou Vagabu Que vagabu Olha Olha aí Eles fazem mais Mó som assustador Cara Eita Tô entrando pro parquinho Lá atrás tem um VIP shop Que é pra gente comprar coisa VIP O que eu não quero agora Eu vou querer comprar Esse Trago da velocidade Pronto Cai Eita Mister Mister Cabalo Tô junto Pô Palhaço Palhaço Caraca A perna dessa menina No Roblox É muito realista Só que não Já me depareta Com o FNAF Eita Ah O que que será Agora mano É o ECP096 É o ECP096 É o EDREIC Ai Sai 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 Qual que tá acontecendo Ai meu Deus Não sei onde entrar Sai Sai Eu sei onde o bicho tá Corre 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 Não sei onde eu tô mano O jogo tá muito escuro Sai daqui capeta Vai pro outro mapa Por favor Sai Meu Deus Sai Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Foi isso mano Foi o É o EDREIC Não sei Quem era Era o EDREIC Ou era o ECP096 Não Provavelmente era o EDREIC Ou sei lá Outro bicho Cumprido Porque o ECP096 Ele fica louco Começa a correr atrás da gente Gritando Olha o seu robô Vai Vamos esperar Ai 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 É Granny Né É Granny Só pode Que bosta é essa É um É um Corpo Que do nada Vai reviver E começar a matar Todo mundo É Eu Fica comendo Ou sei lá Meu Deus Que que é isso Cara Tá começando A pegar fogo La Granny Tem certeza Que é a Granny Isso Ela tem uma Ela tem uma Coroa E a Granny Tem uma espada Na frente dela A Granny Não segura Uma espada Segura um bastão De baseball Que bosta É A porta fechou E tem maior música Da hora Aqui de cima Eita Pega Ou Voltamos Engraçado que o elevador Tá todo vermelho Tá todo vermelho Não sei Que que é Que a galera Que tá com o elevador Vermelho Assim Que do nada Quando tinha pego Uma tocha Uma bota Assim Aquela tocha Saia Luiz verde Calma Galera Que eu gosto De tragar Os dentes Eita Ai Abriu Abriu É o Jeff the killer Meu Deus Hey Jeff Mano Tem gente Com o mesmo Que Com o mesmo Negócio Que eu Coincidência Tá Calma aí Ai Começou a vim Ah Ferro Cadê o elevador O elevador O elevador Sumiu Ai É verdade O elevador Saiu muito Vida É verdade Especi Cadê o Jeff Ai Sai daqui Me morre Eu morri Eu não sabia Eu não sabia De sair daqui Não Tá bom Vamos voltar ali Pegar o negócio Hoje eu comprei Pizza What the fuck Tá bom Vou comer Vou Ficar com essa tocha É Tá bom O que que tem E Putz Agora eu não sei O que que é Eu esqueci Eu já passei Nesse mapa Só que eu esqueci Agora Eu esqueci Quem era Foi mal Galera Quem será Vem É O Jeff De novo Meu Deus Tem um cara Com cabeça Pig Oxi Meu Deus O Jeff Tá bugado Aí Próximo mapa Próximo Próximo Não vou De elevador Tá bom Se não tem O menor Não faz O menor sentido Abre a porta Abre a porta Agora Abre a porta Abre a porta Ai Oh shit Quem será Calma aí Agora é um labirinto Eu não passei Por esse aqui Antes E aí Vamos andar com essa tocha Pra iluminar Não tá aqui O que O que Oxi Pinhado Meu Aquele mesmo Sorriso Lá Aquele mesmo Sorriso Capirotesco Eita Ae Tamo no próximo Ponto de elevador Agora é só esperar Tem vários bichos aqui Será que a gente Tá deixando Nesse vídeo Passar Contra O Sonic X Sonic Sonic.exe Ai Putz grilo Quem é dessa vez Agora eu não sei Vamos ver quem é Ah cara Se tem fundo É porque o capeta Tá aqui O capeta O capeta Vai sair daqui Caraca Até Deu um arrepio E aí Não vai aparecer não O cara Tá sem caminho Meu Deus Meu Deus Eu não sabia disso Morri Cara Oxi Oh Freddy Vaz E aí Oh Freddy Ah Esse aqui Que apareceu Ele me lembra Muito Undertale Sei lá Dane-se Que eu tô falando Meu Deus Comprei a bota E a pizza De novo Não quero Ai Sai Não sei se tem Não Não tem os Landpedos aqui Se tivesse Seria muito maneiro Tipo Do nada Tinha que um Que corre Atrás de você É Mas não tem Vamos pro próximo Olha o próximo Esse mapa O link É só um PNG Eu não vi direito Mas eu acho que ele tá em cima De alguma coisa Ou eu não vi direito E era a bota Não sei Que era E do nada Vai começar A tocar uma música De trás pra frente Depois É Eu sabia Que eu tava em cima De um negócio O PNG Todo estourado Olha aí Olha a música E ainda de que ano Só porra E aí o PNG estourado PNG estourado Todo estourado Comer uma pizza Tava boa Viu Bom Que não dava Tá com o PNG Essa PIZZA De quem se ouve Tá bom Vamos pro próximo Antes de tocar Uma música Do TRIK Sei lá Tipo A Tiki Dance Lá do mod Do TRIK Versão 2 Vai Putz Agora quem é Agora eu não sei Eu nunca me deparei Com esse mapa Aqui não Ah é a PIG É a PIG Vamos seguir ela No portal WTF Meu Deus Que posta é essa É só um mapa Todo roxo Tá A gente tem que se preparar Pro que vai vindo Meu Deus É a PIG Só vem aqui pra Se lugar mais plano Né Porca Porca Feira Peste E eu porca Tchau porca Eu morri Eu não sei nem como eu morri Eu não sei Só vamos Tem um cara que tá De um cara que tá de Dino Pig Legal O cara tá de Dino Pig Ai cuidado Pronto Vou voltar Vou voltar Passa Passa Eu nunca Eu nunca De um cara que tá de Dino Pig Eu sou velho ditado do Tric Eu sou velho ditado do Tric Bem galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau